Olá, o renomado ator João Catarré, com 43 anos, encontra-se enfrentando um período desafiador na sua saúde e está atualmente hospitalizado. Após concluir as gravações da novela Sangue ao Culto, na SIC, em março passado, Catarré expressou a necessidade de um descanso. Flávio Furtado compartilhou a notícia no programa TV Extra, destacando a grande estima que tem pelo ator e a sua notável generosidade. A elite Lisboa, na agência que representa João Catarré, não forneceu detalhes sobre a natureza do problema de saúde que afeta o ator. A agência confirmou que Catarré solicitou um período de descanso após o término das gravações. Ele concluiu o seu papel como Tiago Carvalho, na novela Sangue ao Culto, em março, marcando a sua última aplicação nas redes sociais. João Catarré, conhecido pela sua atuação proeminente na série Brancos com Sucar, em 2003, possui um relacionamento discreto com a atriz Joana Paz de Brito. Anteriormente, ele foi casado com a também atriz e cantora Patrícia Candoso, de quem se divorciou em 2009. O ator é pai de uma filha de 8 anos, chamada Francisca, fruto do seu relacionamento com a atriz e nutricionista Sandra Santos. Neste momento, amigos, fãs e colegas de profissão desejam prontamente uma rápida recuperação e bem-estar para João Catarré. Muito obrigada por assistir.